Mundo da Música, o canal dos paredões Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que presta por quem não presta Trocando o que presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que presta por quem não presta Trocando o que presta por quem não presta Covarde esse meu coração Que não me deixa de esquecer Eu entrei outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, vai e você liga Só pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta pro quem não presta Trocando quem presta pro quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta pro quem não presta Trocando quem presta pro quem não presta O Marqueão de Palau, o nosso Atacarejo Os Pardos de Aço, o Péspera de Ponteú A gente é bem Careta do Boquim Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barra Até ontem a noite Fez em batom a noite e fizermador na rede Só tinto armado e as parede O Tão Ciro Tão agora, tá um bocado nas coisas Fugão e reladeira, a cama que eu comi Não é do X Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da orta bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da orta bom Oh, amorzinho bom Ela me conheceu ganhando salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha armado e as parei Tamo chegando agora Tamo comprando as coisas Fugão pra geladeira Com a cama que eu comprei na ULX Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da orta bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da orta bom Oh, amorzinho bom Oh, cabelo de ferro Fugiu do cavaco Passer amor no meu colchão da orta bom Oh, cabelo de ferro Fugiu do cavaco da orta bom Que desperta o seu lado safado E te deixava olhada Só não fica sem graça Baby, sinto que amor É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Bele, sinto que amor Bele, sinto que amor Tem que me acompanhar Bebendo de ferro Fugiu do cavaco da orta bom Pra não ficar sem graça Bele, sinto que amor É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Bele, sinto que amor Bele, sinto que amor Tem que me acompanhar É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Bele, sinto que amor Bele, sinto que amor É, parece que depois de tanto tempo de relacionamento Brinhas a todo momento A gente terminou cada um pro seu lado Você é infeliz e eu aqui largado Na mesa do pai eu virei um carrasco O meu amigo me pergunta até hoje se eu tô bem Eu respondo, é claro Mas é claro que não se o meu coração vai me atar com ela Vai de saudade daquele berrinho dela Vai de saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não se o amor da minha amiga tá amando outra pessoa Eu tô bebendo só fente, chorando a tua Eu tô bebendo só fente, chorando a tua Mas se tá doendo demais É, parece que depois de tanto tempo de relacionamento Brinhas a todo momento A gente terminou cada um pro seu lado Você é infeliz e eu aqui largado Na mesa do pai eu virei um carrasco O meu amigo me pergunta até hoje se eu tô bem Eu respondo, é claro Mas é claro que não se o meu coração ainda tá com ela Vai de saudade daquele berrinho dela Vai de saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não se o amor da minha amiga tá amando outra pessoa Eu tô bebendo só fente, chorando a tua Eu tô bebendo só fente, chorando a tua Mas é claro que não se o amor da minha amiga tá amando outra pessoa Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu me sirei Deu aquela sentada, aí eu me sirei O vaqueiro até é nada Diferenciada Caprichava, assedada Caprichava, assedada Gём em o tempo Olha quem diz que o vaqueiro até é nada Diferenciada Caprichava, assedada Vaqueira testada, diferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu me serei E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu me serei O vaqueira testada, diferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada O vaqueira testada, diferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada O vaqueira testada, diferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada O vaqueira testada, diferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada O nosso atacarejo, o Péxper contra o meu sangue da bomba está O meu teleboso, janta a gente só mal do vale Lendo mais fãs, o meu do Celeste, ele ative a vida O nosso Celeste e o Sousa, o vaqueiro Viana O vaqueiro do porro é pressão Tô virada há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de esquemas, comentário rolando Mas eu não ligo não, por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi nessa façante que eu me abarri Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei quando eu bebei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei quando eu bebei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei quando eu tirei a sua roupa Tô virada há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de esquemas, comentário rolando Mas eu não ligo não, por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi nessa façante que eu me abarri Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei quando eu bebei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei quando eu bebei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Grava em Flex C2 Tunes Show O golfe prostitutor Lima Gravações O Barbo Negão Joasgaria Pretrinhas O Raquel E 17 C3 Diago Mendes O Pião O Raquel O Raquel O Raquel O Raquel Apareceu de novo aqui Não tá doendo Tô nem vendo Eu te avisei Mas você não me chutou Não tá morrendo Tô nem vendo A sua vida foi você que pagou o jogo Eu te amando E você tocando o terror Me magoando por aí na bagageira Fazendo farra Zoando do meu amor A solidão dói Mas só tem uma maneira Vai na bagage menos Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então uma na dor Vai, vai na bagage menos Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então uma na dor Vai, vai na bagage menos Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então uma na dor Vai, vai na bagage menos Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então uma na dor Eu tá doendo, tô nevendo Eu te avisei, mas você não me escutou Eu tô morrendo, tô nevendo A sua vida foi você que bagunçou Eu tinha mão de você tocando terror Me magoando por aí na bagaceira Fazendo forra, zoando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma maneira Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor O Fugido Cavaco Assispa do Cão A Gila Tinha Lerê O Raque Ponte Favão Virada Grava aí, Jardim O Raqueiro Viana O Raqueiro Viana O Raqueiro Bom de Forró Não conta as vezes que você terminou Com suas palavras me magoou E por fora eu disfarçava a dor Mas por dentro eu caía no choro Daí vou me curar do amor de outra pessoa Quando tô te esquecendo da boca Você liga e diz amor, me perdoa Eu caio nos seus braços de novo Você faz o que bem quer comigo Gosta de judiar do meu juízo Me faz feliz e depois me faz sofrer Meu erro é não ter força pra te arrancar na minha vida E quando vou achando uma saída Você chega e não deixa eu te esquecer Toda vez que eu vou te esquecendo Você aparece e me diz como é que esquece E me diz como é que esquece É só pedir perdão dizendo que me ama, que me enlouquece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece Se o meu ponto fraco é te amar e você já conhece Não conto as vezes que você terminou Com suas palavras me magoou E por fora eu disfarçava a dor Mas por dentro eu caía no choro Vai e vou me curar do amor de outra pessoa Quando tô te esquecendo na boca Você liga e diz amor, me perdoa Eu caio nos seus braços de novo Você faz o que bem quer comigo Gosta de judiar do meu juízo Me faz feliz e depois me faz sofrer Meu erro é não ter força pra te arrancar da minha vida E quando vou achando uma saída Você chega e não deixa eu te esquecer Toda vez que eu tô te esquecendo você aparece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece É só pedir perdão dizendo que me ama, que me enlouquece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece Se o meu ponto fraco é te amar e você já conhece O bataleiro pra tocar na carreira E o bataleiro pra tocar na carreira E o bataleiro E me diz como é que se existe O caminhão pra esprezar E o perigo e o José Lime O bataleiro O bataleiro O bataleiro Nossa tacareira O bataleiro Mundo da Música O canal nos paredões Fazendo diferente Simbora Andrade Dá um louco Nasci do pé da serra Me criei no interior Na cidade grande Sou caboclo sonhador De segunda a sexta Tô ao lado do patrão Vinte semanas Agora é condição Pego meu revoque Ligo o som do paredão Dos meus stories Vou postando o pancadão Tô na zoeira É cola que vem tomar mé E a farra tá boa Tá lotado de mulher Ô, ô, ô Ô, ô, ô Tô na bagaceira Fim de semana Chegou Ô, ô, ô Ô, ô, ô Matupo arretado Que veio do interior Ô, ô, ô Ô, ô, ô Tô na bagaceira Fim de semana Chegou Ô, ô, ô Ô, ô, ô Matupo arretado Que veio do interior Nasci do pé da serra Me criei no interior Na cidade grande Sou caboclo sonhador De segunda a sexta Tô ao lado do patrão Vinte semanas Agora é condição Pego meu revoque Livro o som do paredão Dos meus stories Vou postando o pancadão Tô na zoeira É cola que vem tomar mé E a parra tá boa Tá lotado de mulher Ô, ô, ô Ô, ô, ô Tô na bagaceira Fim de semana Chegou Ô, ô, ô Ô, ô, ô Matupo arretado Que veio do interior Ô, ô, ô Ô, ô, ô Tô na bagaceira Fim de semana Chegou Ô, ô, ô Ô, ô, ô Matupo arretado Que veio do interior Ú, ô ô Ô, ô Ô, ô Transcrição e Legendas Pedro Negri